Música Há 8 anos no mercado, a 2A é tecnologia em gravação digital e comércio de brindes e presentes. Ao meu lado está André Arnold, que é o proprietário da 2A e vai falar um pouquinho pra gente o que é a 2A. Olá Camila, a 2A está há 8 anos no mercado desenvolvendo tecnologia em gravação, atendendo a uma necessidade de pequenas e médias quantidades coloridas para brilhantar o evento das pessoas. A gente trabalha com produtos personalizados para brindes, eventos, formatura, casamento e muito mais. E André, aqui na feira você está trazendo uma novidade que é exclusividade para o mercado. Quais são as linhas de produtos que você está trazendo aqui para a feira? Trouxemos uma novidade para a feira, que é a linha Frost. É uma linha de porta-latas e porta-garrafas térmicos, que antes era exclusividade das cervejarias. Hoje, se você quiser estar colocando no seu evento um porta-garrafa, com a sua caricatura, com a sua foto, com o tema do seu aniversário, a 2A faz isso para você. Música Olha só, uma variedade de produtos você vai encontrar aqui na 2A. Sua formatura, sua festa de casamento, seja lá o evento que você fizer, seu produto está aqui. Agora tem uma promoção, né André, que você está trazendo aqui da caneca. Exatamente, nós também somos importadores, conseguimos uma importação boa e estamos trazendo caneca sublimática para o pessoal que já trabalha com caneca personalizada em pequenas quantidades. Essa caneca aqui de porcelana, ela é top de qualidade e está num preço promocional aqui da feira, R$ 7,00 a unidade. Tem promoção aqui no stand, né? Agora, a novidade que é a hora que você chega lá na entrada da feira, tem uma limousine rosa, sendo atração do stand, né André? Exatamente, exatamente. A gente colocou uma limousine para mostrar a maior linha de brindes gravados digitalmente do Brasil, que é a nossa linha. Então, nada mais certo de trazer um carro grande, uma limousine, para poder exemplificar isso que a gente está fazendo. Legenda Adriana Zanotto